Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e bom galera vamos conferir hoje como está a demo do jogo Forza Horizon 3, essa demo que foi recém lançada pela Microsoft e eu confesso que eu estou muito animado por esse jogo, muito ansioso pela versão final do game, porém pessoal eu não tenho muito o costume de jogar jogos de corrida, então não esperem aí que eu estou muito animado por esse jogo, muito ansioso pela versão final do game. Seja um bom jogador de jogos de corrida porque realmente não tenho o hábito de jogar muito esse tipo de game. Bom, vamos lá então começar aqui essa demo, acelerar no RT, freio, mudar câmera, retroceder, freio de mão, beleza, estou meio que pegando os comandos porque eu ainda não joguei a demo, essa aqui é a primeira vez que eu estou jogando essa demo, então beleza, estou me contextualizando com o controle, direção no analógico, certo, vamos lá ver se eu consigo aí dessa vez jogar bem né, porque eu não sou muito habilidoso com esse tipo de game, vamos aí, acho que vai começar agora a CG inicial da demo, vamos lá. Oi, sim, é a Keira, o novo chefe já chegou ao local, estamos indo para lá agora mesmo. Certo pessoal, é o primeiro dia do Horizon Austrália, precisamos colocar esses carros no local de festival em Byron Bay. Camaro? Lamborghini, linda. Escortália falando ao vivo da sede do Horizon, cruzamos metade do mundo e não acredito que chegamos finalmente. Tenho que concordar que eles têm umas praias inacreditáveis. Pode ser que chamem a Austrália de terras lá de baixo, mas aqui nada é baixo astral nem banal. A terra é grande e plana e as estradas são abertas e confinativas. Estamos falando de carros rápidos, boa música, solzão e verão, corridas formidáveis, estilo clássico, noites de baladas, pneu queimado, festas malucas e animais selvagens. Sério, vocês deviam ver. Então, pera d'água e sejam bem-vindos à Austrália para o maior e melhor evento totalmente fora do controle na história do festival Horizon. O gráfico está simplesmente fenomenal, cara. Está muito bonito mesmo, muito lindo. Olha esses gráficos, cara. Animal, velho, animal. Vamos controlar agora? Beleza. Temos aí uma Lamborghini, nada mais, nada menos que uma Lamborghini. E vamos lá, cara. Para quem não sabe, pessoal, esse game aqui vai se passar na Austrália. Vocês puderam ver pelo começo do vídeo, né? E ele é um arcade, ele não é um simulador, né? Igual a primeira linha aí, a linha original do Forza. Então, eu curto mais esse tipo de jogo, cara. Sério, eu acho fenomenal esse tipo de game. E eu joguei muito Burnout. Muitos de vocês, não sei se conhecem a série Burnout, porque ela está parada já faz um tempinho. Mas, ele também é no game arcade. Obviamente, totalmente diferente desse tipo de arcade aqui, que é esse Forza, né? Ah, peraí. Sai pra lá, cara. Seu sujo. E esse aqui ainda consegue ser um pouquinho mais simulador do que o Burnout. Mas, ele também é uma pegada mais arcade também, que é o que eu curto, velho. Vamos ver agora. Ai, meu Deus. Sai daí, seu... Sai daqui, Camaro. Tu nem tá na corrida, velho. Ai, meu Deus. Não, brequei. Ai, coitado da Lamborghini. Ai, meu carro. Vamos lá. Eu tenho que seguir a linha, cara. A linha. Isso aí. Mas, não, não. Não é pior seguir a linha. Não é muito vantajoso, não. Ah, merda. Acabou? Ah, não. Beleza. Sai da frente. Eu tenho 800 cavalos aqui e não tenho medo de usá-los. Ah, legal. Tô com um... Não sei. Carro de esqui, carro de trilha. Mostra aqui a marca desse carro, velho. Pegando a Great Ocean Road para a Barbra. Ah, meu Deus. Cara, ele desliza demais, velho. Desliza demais. Toma cuidado. Beleza. A sensação de você estar controlando... Acelerando o carro com o controle do Xbox é incrível, cara. Sério. Desde o outro Forza Horizon 2 que eu jogava... Ah, meu Deus. Era essa mesma sensação. Muito, muito bacana. Essa é a vantagem do controle do Xbox, cara. Eu acho esse controle muito bom. Muito bom mesmo. Para jovens de corrida, então, é incrível. Porque o gatilho, no caso aqui o RT, eu acho... Ele tem esse princípio, né? Dá essa sensação muito bacana de você realmente estar acelerando o carro. Ah, meu Deus. Beleza. Y para retroceder, né? Que é aquele lance que você volta no tempo. Sai da frente, seu lento. E aí você pode refazer o que você fez, né? Ou se você bateu às vezes aí e acabou se dando mal, você pode voltar. E eu não curto muito isso, né? Mas de boa. Que cenário lindo, cara. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. O jogo está muito bonito. Está muito bonito. O jogo está muito bonito. Demais, pessoal, cara. Demais. Chefe, a imprensa local está pedindo uma foto. Me ajude com isso. Que maneiro, cara. Vamos escolher um personagem. Ah, velho. Eu vou no loirinho, né? Loirinho aqui, papum. Então, vamos aí. Confirmar a escolha do personagem? Por favor. Muito bem. Que nome coloco no passe? Victor. Olha, tem meu nome aqui, velho. E é com C, tá? Eu chamo Victor. É com C, não é Victor. Por favor. Posso te chamar de Victor? Cara, que foda é isso, velho. Olá, Victor. O que está achando do lugar? Pode não parecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival, mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. Que massa, cara. Temos o nosso personagem, então. Também lembrando muito a gente fala de espia, essa pegada aí de rua e tal, né? Porque é na Austrália, bastante sonzeira rolando, balada. Vamos dirigir esse carro aqui? No evento de inauguração, você correrá no bug contra aquele jeep. Eu pensei em começar com um fácil, para você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato. Como assim, cara? Um helicóptero? Ah, o cara está roubando, velho. Como assim eu vou correr contra o helicóptero, velho? Ah, meu Deus. De boa, né? Obviamente o helicóptero é muito mais rápido que um bug, cara. Nossa senhora. Espera aí, vamos voltar. Volta, volta. Ih, não dá para voltar. Não, o que eu fiz? O que eu fiz? Cancela. Tá, vamos aí. Que cagada, hein, Victor? Ele derrapa demais, cara. Derrapa demais, demais. Vou tomar cuidado com isso. Vou brecar aqui. Ah, merda, cara. Nossa, ele faz muito drift, cara. Muito drift. Olha isso. Ah. Vamos lá. Ponto de controle a 100 metros, basicamente. A trilha sonora do jogo está muito bacana. Está combinando demais, demais, demais. Vamos na praia? Partiu. E eu acho, realmente, acho que a série, né? A franquia Forza. Eu acho que jogos de corrida, cara, é... O Gran Turismo está muito atrás já faz um tempo, né? O Gran Turismo aí sim foi o grande jogo de corrida durante muito tempo, né? O principal. Porém, o Forza, eu acho que hoje em dia ele ocupa esse espaço. Faz muito tempo aí que não sai o Gran Turismo bom, né? E o Forza, a gente vê sempre Forzas legais, cara. Sempre, sempre. Sem contar que a Sony parou de fazer, né? Não parou, mas demora anos para lançar um jogo da franquia Gran Turismo, cara. Vamos lá. Estou gostando bastante do jogo. Vamos passar na água. Mais água. Ah! Caraca. Estamos indo bem, será? Estamos quase perto do helicóptero, cara. Mas é muito injusto, velho. O helicóptero é muito mais rápido que um carro, velho. Isso é óbvio. Estou pegando a manhã do bug. Não pode acelerar quando você sai da curva. Boa. É isso aí, vambora. Passa ele, bug. Acelera isso aí, Vitor. Vamos, cara. Boa. Passamos? Cadê a posição? Não dá para ver a posição, cara. Pode ser que a Webcam esteja em cima. Não estou vendo a posição, mas de boa. Ai. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vai, bug lento. Curva fechada. Aí, firmeza. Boa curva. Ou não, né? Sei lá. Demorei muito. Ah, helicóptero maldito. Não bate. Boa. E agora? Caraca, quase bati-me nele, velho. Que perigo. Não, não derrapa, não. Acelera, acelera, acelera. Vamos lá, pessoal. Eu confio no coração dos pneus, cara. Ah, não bate. Meu Deus. Não, canalha. Ah, meu Deus. Vamos ganhar. Lixo. Passamos no final. Beleza. Primeiro lugar, cara. Que canalha. Ladrão. Sujo. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Obviamente. Vitória incrível no finalzinho ali, velho. Chefe, isso foi incrível. Mas esta é só uma palhinha do que estamos planejando para Horizon Austrália. Então, o que me diz? Você vai participar? Legal. Então, ó. Tem a opção de continuar a demo. Então, pode ser que tenha mais conteúdo nessa demo e não acabe aqui. Porém, ó. Vamos lá. Temos aqui para comprar, né. A opção de comprar o jogo. Deluxe e Ultimate. A versão Ultimate inclui aqui passe de carro, pacote de Elite e também um VIP. Para você jogar antes o jogo. Legal. Mas eu acredito que vai ser bem, bem caro essa versão Ultimate. E a Deluxe também já deve ser um pouquinho salgadinha, né. Então, eu acho que eu vou de versão normal mesmo. Beleza. Bom, pessoal. Então, para fechar o vídeo. Vou passar aí as minhas primeiras impressões com esse jogo. Com essa demo. E eu curti muito, cara. Muito. Da trilha sonora até a jogabilidade. Para mim, está tudo muito, muito bom, cara. Parece que a Microsoft acertou em cheio nesse game, cara. Sério. Realmente está muito bacana aí o lance de ser na Austrália. Eu achei muito legal. Porque a Austrália vai ter muitos cenários bacanas para a gente correr. E o jogo está incrível, cara. A jogabilidade está legal. A trilha sonora está legal. Os gráficos estão muito, muito lindos. Então, tem tudo para ser um baita jogo. E quando ele for lançado, eu pretendo trazer aí vários conteúdos. Bastante conteúdo desse game aqui para o canal. Beleza? Mas, então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Essa aqui foi a demo de Forza Horizon 3. Se você não baixou essa demo, corre aí embaixo. Porque ainda está disponível na live. E eu acho que também saiu para PC, né? Então, deve estar aí na live do Xbox e na live do PC. Não sei se para PC realmente já saiu. Mas, não sei. Pode ser que você esteja falando besteira. Depois, eu confirmo e deixo tudo certinho aqui na descrição do vídeo. Certo? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, já sabe. Deixe aqui embaixo o seu gostei e o seu favorito para dar aquela força para o canal. E se você gostou e não está aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E seia.